Eita Secretaria de Indústria e Comércio, vamos ver o que tem de novidade, vamos ver se tem alguma novidade aí para que a gente encerra o programa com um clipe muito legal que você vai aplaudir, né? Isso aqui é a notícia de que? É da escola de couros, né? Da escola... Ah, deixa eu ver aqui Vamos lá, oito passos cruciais para as empresas exportarem, né não? Olha, rapaz, olha aí, rapaz, muito legal, oito passos cruciais, né? Você vai no site, ó, da CEINC, né? .ma.gov.br e vai saber como é que você pode exportar, você pode ter um potencial Eitaí a Secretaria dizendo para você ir lá no site dela para você ver oito passos cruciais para as empresas exportarem Olha a dica que o governo está dando para você aí, viu? Olha a dica, meu amigo, que legal, não é não?